Música Olá pessoal, neste vídeo vamos aprender a fazer um square utilizando as rosinhas que a gente aprendeu no vídeo anterior. Vamos utilizar a linha Cléa na cor branca e a agulha 1.20. Eu vou fazer o nó inicial no centro de uma das folhinhas. Vou fazer a laçada inicial em qualquer uma das folhinhas. Vou fazer três correntinhas, servirá como primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho, eu faço mais dois pontos altos. Música Vou ficar com três pontos altos. Faço uma correntinha. Música E no próximo espacinho da folhinha, eu faço mais três pontos altos. Música Faço uma correntinha e na argolinha, eu faço três pontos altos. Um, dois, e três. Música Vamos repetir esse processo em volta de todo o trabalho. Música Chegamos no final da nossa carreira. Vou fazer aqui mais três pontos altos na última argolinha. Música Faço uma correntinha e vou na primeira correntinha do meu primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Música E arrematamos o nosso trabalho. Música Para o pano de popa, eu utilizei seis florzinhas. Então, vamos fazer essa carreira com a linha branca em volta de seis florzinhas. Música Agora, eu vou ensinar uma forma de unir os square sem precisar estar cortando a linha. Vou fazer o nó inicial em qualquer cantinho do nosso trabalho. Música Faço três correntinhas. Música Será nosso primeiro ponto alto. E no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Música Música Mais outro ponto alto. Música Ficando assim com três pontos altos no mesmo lugar. Faço duas correntinhas. Música Música Duas. E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Música Formando o primeiro lequinho da nossa segunda carreira. Agora, faço uma correntinha. E em cada espacinho da carreira de baixo, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Música Faço mais uma correntinha. Faço mais uma correntinha. E no próximo espacinho, mais três pontos altos. Música Música Chegando no canto do trabalho, fazemos novamente. Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. No mesmo lugar. Música Formando mais um leque. Música Música Fiz os três lados do meu trabalho. Vou fazer uma correntinha. E vou virar o trabalho para o avesso. Música Vou pegar outro square. Colocar avesso com avesso, encontrando todos os cantinhos. Música Vou dentro da argolinha do square, que está virado com o direito para mim. E vou fazer três pontos altos. Música Começamos a unir nosso square. Vamos fazer a união. Depois vamos fazer mais dois lados. Música 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 Agora, no square que está embaixo, eu vou no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Música Música Vou no square de cima e no espacinho, três pontos altos. Música Música Vou no square de baixo, no espacinho e faço um ponto baixo. Música Volto para o square de baixo. Volto para o square de cima, no espacinho, três pontos altos. Música Música Novamente, no square de baixo, no espacinho e faço um ponto baixo. Volto para o square de cima, no espaço, três pontos altos. Música 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 A união do nosso trabalho está quase pronta. Então, chegamos no lequinho, vou fazer duas correntinhas e dentro da argolinha do lequinho que está por baixo, eu vou fazer com um ponto baixo. Música Faço uma correntinha, vou na argolinha do lequinho que está por cima e faço três pontos altos. Música Música Agora, é repetição. Vamos fazer da mesma forma que fizemos na primeira carreira. Música 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 Quando chegar no canto, a gente vai fazer o lequinho, que são três pontos altos dentro da argolinha do lequinho de baixo, duas correntinhas, mais três pontos altos. Fazemos dessa forma por mais dois lados do nosso trabalho E depois fazemos a união de novo de mais um square Da mesma forma que fizemos anteriormente Terminamos de unir Vai ficar dessa forma E vamos unindo a quantidade de square necessária para o nosso trabalho No caso do pano de copa são seis squares Vocês lembram que quando unimos os nossos squares Sempre deixamos uma carreira sem terminar Agora nós vamos finalizar essa carreira Eu vou fazer no cantinho Completar o meu leque Vou fazer uma correntinha E no próximo espaço Três pontos altos Um Dois Três Agora vamos formar o próximo lequinho Fiz os três pontos altos Fiz três correntinhas E na argola Da união do trabalho Eu faço um ponto baixo Agora eu faço uma correntinha Vou no canto do trabalho Da frente E inicio o próximo leque Fazendo três pontos altos Agora repetimos Fizemos uma correntinha Fizemos uma correntinha Três pontos altos Uma correntinha Mais três pontos altos Até chegar no canto novamente Onde fazemos o lequinho Chegamos no final da nossa carreira Agora a gente Vira o trabalho Fizemos cinco correntinhas E em cada espacinho Um ponto baixo Mais cinco correntinhas No próximo espaço Um ponto baixo Vamos fazer assim Até o final Do nosso trabalho Um ponto baixo Agora vamos conferir A quantidade de argolinhas Vai ficar seis argolinhas Em cima de cada square Como a gente tem seis squares Para o pano de copa Tem que dar um total De trinta e seis argolinhas Agora nós vamos iniciar o nosso babado Vamos fazer cinco correntinhas Vamos fazer cinco correntinhas Na primeira argolinha Faço um ponto baixo Vou para a próxima argolinha E faço nove pontos altos Vamos fazer cinco correntinhas Vamos fazer cinco correntinhas Vamos fazer cinco correntinhas Na próxima argolinha Com um ponto baixo Mais cinco correntinhas Mais cinco correntinhas E vou fazer cinco correntinhas Até o final da carreira Chegamos ao final do trabalho Na argolinha Na argolinha Na última argolinha Faço um ponto baixo Vou fazer uma correntinha E um ponto alto Em cima do nosso ponto alto Na base Viro o meu trabalho Faço três correntinhas Faço três correntinhas Uma, duas, três E vou fazer um ponto alto E vou fazer um ponto alto No meu primeiro ponto alto No meu primeiro ponto alto De base Agora nós vamos Nessa segunda carreira Nós vamos fazer Os picô Faço três correntinhas E em cima Do ponto alto Que eu acabei de fazer Eu faço um ponto baixo Agora em cima Em cima do próximo ponto alto Eu faço outro ponto alto Faço três correntinhas E um picô Um ponto alto Um ponto alto Três correntinhas E um picô Vamos fazer dessa forma Até completar oito pontos altos Com oito picô O último ponto O nome É só um ponto alto A espécie Que eu acabei de fazer A espécie A espécie Eu vou ficar com oito pontos altos. Um pontos com picô e um sem picô. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vamos repetir até chegar no final da carreira. Cheguei no final da carreira. Na última argolinha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vira o trabalho. Três pontos altos. E no quarto, pegando o ponto alto por trás, eu faço um ponto baixo. Faço mais cinco correntinhas. Ponto mais quatro pontos altos. E vou fazer um ponto baixo no quarto ponto alto. Faço mais cinco correntinhas. Ponto três pontos altos. E esse ponto baixo, eu vou fazer no ponto baixo que está na argolinha da carreira anterior. Essa carreira, trabalhamos pelo avesso do trabalho. Cada leque vai ficar com três argolinhas. Vira o trabalho, faço cinco correntinhas. E na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Vou para a próxima argolinha e faço nove pontos altos. É dessa forma mesmo, gente. A gente vai trabalhar do lado do avesso. Fazendo aquela primeira carreira que fizemos no início do trabalho. Fazendo a primeira carreira. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Na próxima argolinha, eu faço mais nove pontos altos. E fazemos essa repetição até o final da nossa carreira. Já virei o trabalho. Agora, a gente faz cinco correntinhas. Dentro da argolinha, um ponto baixo. E no primeiro ponto alto da base, fazemos outro ponto alto. Três correntinhas. E em cima do ponto alto, um ponto baixo. Formando o nosso primeiro picô. Próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto. Três correntinhas. E em cima do ponto alto, um ponto baixo. Formando o nosso segundo picô. Agora, estamos repetindo a segunda carreira do trabalho. Que é a carreira de picôs. Bom, pessoal. Eu determinei pra esse barrado, três carreiras de babado. E fiz um acabamento na lateral e em cima, com meio ponto alto. Eu deixei um pedacinho pra fazer junto com vocês. É bem simplesinho, só pra essa parte de cima não ficar sem acabamento. Tirei o trabalho e vou preencher os espaços com meio ponto alto. Eu não fiz uma contagem de quantos pontos coloquei em cada espaço. Coloquei aleatoriamente, mas de maneira que o trabalho ficasse harmonioso. Pode fazer o acabamento nessa parte de cima também, igual o que fizemos embaixo. Fazer uma carreira de babado. E depois aplicar no pano de copa. Fica muito bonito também. Fica muito bonito também. Fica muito bonito também. No miolinho da flor, eu coloquei pérola. Já fiz em cima, mas deixei uma pra fazer junto com vocês. E nas laterais do barrado, eu tinha feito somente o meio ponto alto. Eu achei que tinha ficado um pouco sem graça, então, eu fiz uma carreirinha de picô. Eu vou aplicar a pérola com a agulha de costura. A gente começa pelo avesso, pra esconder um nozinho. E colocamos a pérola. Bem simples mesmo. E colocamos a pérola. Fica dessa forma a nossa rosinha, linda, né? No próximo vídeo, vou mostrar como eu aplico o barrado no pano de copa. Vamos cortar o fio e está pronto o nosso barrado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais! Se inscreva no canal.